E outra questão é a questão que fala do céu e da terra, o espírito e matéria. Então era uma visão que tinha em geral, deixa eu ver se eu botei aqui, uma visão que o universo teria duas dimensões básicas, digamos assim. Seria uma coisa só, como esse dragão dourado, mas assim como esse ser teria o seu espírito, a sua essência, o seu corpo, a sua aparência, também o universo teria essa essência e aparência. A essência é chamada de céu, que a gente pode falar da dimensão causal, essencial ou espiritual. E a aparência é o mundo manifestado, que chama de terra. Então isso aí seria uma ideia bem importante, porque o próprio ser humano também teria o seu céu e sua terra, ou seja, a nossa dimensão essencial é a nossa dimensão mais densa. E obviamente que entre o céu e a terra, entre a matéria e o espírito, teria toda uma gradação aí. O mundo e a eterna mudança, a aparência e a essência. Tudo segue, aqui é uma frase do Sting, tudo segue fluindo, como esse rio, sem cessar dia e noite. Aquele que percebe o significado da mutação, fixa sua atenção não mais sobre os entes transitórios individuais, mas sobre a imutável e eterna lei que atua em toda a mutação. Então eu acho bem bonito aqui, porque é o livro das mutações, mas na verdade ele está falando o quê? Dos princípios universais que vão se expressar de maneira dinâmica. E também é uma maneira da gente ver na própria dinâmica da nossa vida o que está por trás deles. as essências, as leis, os princípios. Então é uma postura muito filosófica. É como se fosse assim, na nossa vida, não só ficar vendo os fatos em si, mas buscar ver as causas dos fatos. Nosso mundo, nossas ideias, nossos valores, nossa postura ante a vida, ante as situações da vida. Então isso vai ajudar a gente a ter essa... como se fosse uma linguagem simbólica. Eu vejo nas formas um efeito de princípios, de leis, de processos mais sutis. Tem aquela frase do Santos do Perri, o essencial é invisível aos olhos. Então é mais ou menos essa ideia. Então o que a gente vê é o efeito daquilo que a gente não vê. É o efeito das causas. As causas, inclusive como na cultura indiana tem muito isso também. Eles falam do mundo irreal e o mundo real. Então o mundo real seria justamente essas leis, esses princípios universais. O que a gente não vê seria o real. E tudo que a gente vê seria o irreal ou o passageiro. Seriam formas que agora estão desse jeito, mas daqui a pouco já não. Como o nosso organismo, o tempo todo morre célula, nasce célula. E a nossa aparência ao longo dos anos vai mudando. Então a aparência é transitória. Mas toda aparência reflete leis, princípios, forças e energias, como queiram chamar. Então é uma ideia bem interessante. Só essa ideia já é uma chave para a gente ver a vida de maneira bem diferente. A gente vê que 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 a